Só pra situar vocês, a gente está numa reunião de planejamento do meu sprint, tá? Então o meu time vai escolher que atividades eles conseguem se comprometer pra implementar dentro daquele sprint, ou seja, daquele período que é um time box de duas a quatro semanas pra implementar todas aquelas atividades que foram priorizadas pelo cliente, ou o P.O., que é o cara que representa o valor de negócio. Então aqui estão as minhas atividades, que é o meu backlog. Eu posso lançar a qualquer momento itens no meu backlog. Então o meu backlog vai ser a lista de atividades que eu, P.O., eu, cliente, desejo que o meu time de desenvolvimento implemente. Eu posso priorizar isso a qualquer momento. Nessa reunião, o meu time aqui vai usar o Plane Poker pra estimar essas atividades no backlog, ok? Então, time, a primeira atividade é, eu quero permitir que fornecedores cadastrem produtos. Vocês têm alguma dúvida? Eles estão imitando os desenvolvedores, tá? A gente combinou tudo certinho. Se alguém quiser vir também, está à vontade. Quer vir? Vamos lá. Eu sou o P.O., eu desejo que vocês permitam que fornecedores cadastrem produtos externamente. Vocês têm alguma dúvida? Que tipo de produto? Os produtos que nós vendemos da linha branca. Geladeiras. Quais são os campos que ele vai ter? Alô, quais são os campos que ele vai conter nesse cadastro? Bem, todo produto tem, né? Nome, descrição, peso, preço de custo, frete. Beleza? Tem alguma questão de segurança? Quem vai poder fazer? Todo mundo pode cadastrar? Tem alguma coisa relacionada a isso? Eu desejo que o meu fornecedor, que esteja autorizado, tenha, somente ele, o acesso a esse recurso. Perfeito. Perfeito, então. Perfeito? Então, pessoal, na reunião de planejamento, o time vai esclarecer o item do backlog com o P.O., que é o cliente, para que eles possam entender o que é o desejo. E isso a gente faz, olho no olho, tá? Eu não preciso mandar um e-mail para ele para perguntar isso. Então, ele está aqui na minha frente, ele já tira essa dúvida comigo. E agora eles vão estimar usando o Play de Pouca. Qual é a complexidade dessa atividade? Mostra para lá. Mega Sena. Sorteio da Mega Sena. É eu. Então, o Play de Pouca, pessoal, é uma maravilha. Faz todos vocês terem uma voz na hora de definir a estimativa. Por quê? Não é você que vai implementar? Então, é importante que você se comprometa. Ao invés de eu chegar lá e entregar para você, faça aqui. Aí você balança a cabeça para mim o que vai fazer. Eu acredito que você vai fazer, sabendo que você não vai fazer. Aqui a gente tem uma cultura diferente. O meu time estimou e eles estão dizendo qual é a complexidade, porque é ele que vai fazer. Então, a gente... Qual foi a divergência aí? 3, 3, 5, né? Você está achando que é mais complexo. Você já perdeu aqui na votação, mas você pode defender por que é mais complexo. Jogo rápido, jogo rápido. Beleza, só que... Alô, câmbio? Só quis fazer uma divergência aqui mesmo para mostrar esse ponto. Mas, no meu caso, eu poderia defender que, no caso de um... Podia haver em consideração um listar, que seria um 3, por exemplo, que seria muito fácil. E o cadastrar, como teria uma questão de segurança, teria algumas validações a mais. Então, seria um pouco mais complexo que o simples listar. Então, por isso que eu coloquei o meu cadastro como 5. E aí, se eles ficaram na dúvida, eles podem votar novamente. Assim, pelo fato de não é nessa cidade que o cliente precisa de tanta segurança, a gente optou por escolher um cadastro simples, que seria mais rápido. Por isso que a gente votou com a complexidade baixa. E baseado em experiências, em projetos anteriores, que eu já tenho, nosso time também tem em fazer cadastros. Então, eu coloquei uma complexidade bem baixa por causa disso. Então, você aceitou, Filipe? Aceito, aceito. Então, a estimativa, pessoal, foi 3, tá? Eu posso editar aqui a qualquer momento. E colocar a estimativa aqui, ó. Então, o valor 3 é a escala de Fibonacci. Ou seja, deu o valor de 3 de complexidade. Não se preocupe, pessoal, quem não conhece, para não entender esse número muito a fundo, porque é tudo empírico, tá? Se você vai entender, é que nem conversa de bar. Não vai chegar a lugar nenhum. É uma outra discussão para a gente falar. Mas, é uma referência que o time vai ter, que tarefas similares a essa, ele já vai usar como referência também de 3, e vai montando a lição aprendida deles. Legal? Para a gente não perder muito tempo, vocês já assumiram essa atividade. Então, como é que funciona aqui, ó, pessoal? Eu vou arrastar essa atividade para dentro do meu sprint. A partir do momento, esse item deixa de ser um item de backlog e passa a ser um item sprint backlog. Então, aqui no sprint backlog, vocês agora vão detalhar como vocês vão implementar. Falem aí que eu vou implementando aqui. A gente agora vai criar os post kits. Beleza. Eu posso falando e tu vai notando, não é? Beleza. Então, a primeira tarefa que o time identificou foi a criação da interface. Então, a gente vai ter que criar uma interface para fazer o cadastro. Então, é a primeira tarefa. Beleza. A gente vai criar as classes de conexão com o banco de dados. Só um momento. Criar a interface. Quantas horas? Duas horas. O professor péssimo de design. Então, duas horas. Você fala integração entre a camada de dados e a interface. Tá. Mário. Criar as classes de conexão com o banco de dados. Quanto tempo? Duas horas. A gente vai precisar fazer também a integração entre a camada de dados, a camada de acesso a dados e a interface. A gente vai precisar fazer também a interface. Quanto tempo? Uma hora só está bom. Uma hora só está bom. A gente está tudo pronto. Então, pessoal, a gente está montando aqui. A partir da minha visão cliente, eles determinaram como eles vão implementar essa visão. Já fizeram as estimativas. Já fizeram as estimativas. E aí eu posso ir diretamente para o meu scramboard. Então, é essa atividade daqui. E aqui vocês estão vendo os meus post-heats. Nesse momento, ninguém pegou ainda um post-heat. Então, cada um deles pode sentar na máquina deles e pegar o post-heat deles. Então, cada um pode sentar e pegar o seu post-heat somente arrastando. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. E aí, pessoal, ponto importante. A partir do momento que eu arrasto o post-heat, é como se eu tivesse escrito naquele post-heat que ele está comigo. Então, o nome da pessoa que pegou já está aparecendo ali. Então, você consegue ter uma rastrabilidade automática de toda a movimentação do Scram dentro do Team Foundation Server. Eu não preciso usar aquele quadro. E um ponto importante. Qualquer pessoa de fora pode estar acompanhando também a evolução do projeto de vocês. Ou se vocês estiverem trabalhando remotamente, como a gente falou no início, em home office, seja qual for o modelo, vocês vão estar trabalhando também dessa forma. Legal. E aí, para poder finalizar uma atividade, eu posso arrastar para cá, colocar como dono. E automaticamente, essa atividade, ela já vai ser dada como encerrada. Se alguém de fora quiser acompanhar a evolução das atividades, ele vai ter o bandido também aqui inscrito, automaticamente, para poder acompanhar a evolução de todas as atividades. Beleza, time? Obrigado a vocês. Pessoal, a gente está falando agora da gestão. Eu vou mostrar o impacto disso com o código-fonte. Ou seja, se uma pessoa está trabalhando em uma atividade, quando ela for subir aquele código-fonte, eu posso vincular com esse post-it. Alguém já passou assim por isso? Daqui seis meses, por que eu mexi nesse código-fonte? Alguém já se perguntou? Já aconteceu, né? Então, aqui ele vai fazendo essa arrastrabilidade que eu vou mostrar agora, naturalmente. Qualquer pessoa que for mexer no código-fonte, a gente consegue gerar essa documentação sem precisar escrever documentação. O importante é isso, é você não se preocupar com a documentação do seu projeto, porque ela vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu código. E vamos lá. Vou mostrar. Quem gosta de demonstração? Prática? Aí. Com emoção ou sem emoção? Com emoção? O ano passado, a galera que gostou com emoção, suspendeu as cadeiras, tá? Então, com emoção, se gostarem de fazer de novo, vou confiar em vocês. Vamos junto? Nós somos o time? Bora, galera. Bora. Nós somos o time. Vai. Nós somos o time. Nós somos o time. De novo. Nós somos o time. Isso aí. Agora sim. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. Para você emocionar. Vamos supor que, aqui no meu post-in, eu tenho essa atividade. Eu arrastei esse post-in. Automaticamente, ele mudou o status dele para em progresso. E eu agora vou, no meu código-fonte, fazer essa modificação. Beleza? Então, percebam agora o que é que vai acontecer do lado da engenharia de software, no código-fonte de vocês. Eu estou fazendo a implementação, beleza? Estou fazendo uma pequena modificação aqui no código-fonte. Qual é o próximo passo? Fazer um check-in, fazer um commit, né? Depende da ferramenta que vocês usam. Para mandar esse código-fonte para onde? Para o seu repositório. Tranquilo? Então, vamos lá. Botão direito. Fazer um check-in. Primeiro item importante. Eu vou, nesse momento, beleza? Eu vou vincular esse check-in com aquele post-in. Para quê? A qualquer momento que você quiser ver aquele código-fonte, Você vai saber que você mudou o código-fonte por causa do post-in.